Nos Estados Unidos, um jardim zoológico começou a vacinar alguns dos animais contra a Covid-19. O objetivo é proteger as diferentes espécies. Apesar de nenhum dos animais ter contraído coronavírus, o Zoo de Oakland, nos Estados Unidos, quis ser proativo e decidiu vacinar várias espécies contra a Covid-19. Os tigres Ginger e Molly foram os primeiros a serem vacinados esta semana, mas o destaque vai mesmo para Kern, um imponente urso que não só recebeu a sua dose de vacina, como também uma apetitosa recompensa. De acordo com os tratadores, Kern adora chantilly e foi precisamente essa guloseima que teve direito por se deixar vacinar. Além de ursos e de tigres, também pumas e furões foram inoculados contra a Covid-19, um processo que se revelou até mais fácil do que inicialmente poderia parecer, tendo em conta que muitos dos animais já estão de certa forma treinados e habituados a procedimentos médicos. No total, foram imunizadas dezenas de animais com o primeiro lote de 100 vacinas das Otis, uma farmacêutica veterinária norte-americana que resolveu doar a 70 jardins zoológicos, santuários, instituições académicas e organizações estatais, milhares de doses de vacinas com o intuito de proteger as mais variadas espécies contra o vírus que tem alarmado o mundo. Para os próximos dias, está prevista a chegada de mais vacinas, para que todos os habitantes do Zoo de Oakland tenham direito à sua dose de proteção contra a Covid-19 e possam receber os visitantes em segurança.